E aí, Dano Amor, aqui pra mais um vídeo e tá começando mais um episódio da nossa série de GTA V Polícia E no episódio de hoje vai ser bem perigoso porque nós vamos entrar na favela hoje, sim Vamos tá entrando na favela porque chegou lá no departamento policial um boletim dizendo que um camaro tinha sido roubado no centro da cidade E a gente sabe, né, tanto eu como policial, como outros policiais que tem um local aqui da favela Que é utilizado por criminosos pra desmanchar carro E nós, claro, sempre suspeitamos que quando um carro é roubado, muitas das vezes ele é trazido pra esse local aqui Então é isso que nós estamos fazendo hoje, nós estamos indo hoje até um local utilizado por criminosos pra desmanchar carro Pra tentar encontrar esse camaro roubado Esse camaro é o camaro do Renato Garcia, foi roubado ontem lá no centro da cidade O carro tava estacionado, os caras chegaram e roubaram Olha só, aqui tem uma pizza por 1,99, ó Tem a pizza aqui do seu Zé, o seu Zé, ele é meio louco Ô seu Zé, se acalma aí seu Zé, o que que é isso? Isso é uma parede? O cara quer passar uma parede? Por que que essa anta quer passar uma parede? Mas o que que é isso? Seu Zé, para quieto seu Zé Seu Zé, se acalma seu Zé O que que é isso? Para, seu Zé, para quieto O seu Zé, ele é tão louco que ele vende a pizza por 1,99 Como é que o cara me vende uma pizza por 1,99? Um suco tangue custa 1,99 O cara tá vendendo uma pizza Que que é isso? Esse aqui é o Adolfo Vai acelerando daqui, Adolfo Vai acelerando aqui, você me respeita que eu sou policial Vai largando daqui, Adolfo Vai largando, você não reclama Você fica quieto pra falar comigo Olha o jeito que você fala comigo Adolfo Adolfo, eu não vou falar duas vezes com você, Adolfo Adolfo, vai daqui, Adolfo Mete o pé, mete o pé Mas o que que é isso? Bom, galera, eu só entrei aqui pra ver se tinha algum criminoso por aqui Mas não tem nenhum criminoso aqui não Tá tudo tranquilo Olha só as câmeras que os criminosos... É câmera? Não, isso é cano Isso é cano Eu farei que é uma câmera Mas o que que é isso? Isso é um cano Errou Bom, nós vamos continuar o patrulhamento, galera Porque é ali na outra parte Um local que nós já prendemos outros carros roubados E, claro, a gente sempre suspeita que o Camaro pode estar ali Sendo desmanchado por criminosos Porém, essa parte aqui da favela é uma parte bem mais perigosa Que os caras sempre fazem isso Os caras fazem barricadas Pra dificultar a subida da polícia Então o que que acontece? Nós vamos ter que solicitar agora o apoio do Caveirão, né? Vai ter que vir o Camburião Vai ter que vir o Caveirão mesmo Pra pegar e empurrar isso aqui A gente não tem como continuar subindo com a viatura Porque, como vocês podem ver Os caras pegam o carro velho Botam fogo e largam aqui Pra as polícias não conseguirem subir Então, vamos ter que esperar a chegada do Caveirão aí Pra poder subir Já acabou de chegar mais viaturas da polícia aqui E também tá aqui o Caveirão, galera Vamos lá, então, pegar o Caveirão E vamos passar por cima dessa barricada Pra a gente continuar entrando na favela E tentar encontrar esse Camaro Ah, e lembrando É muito importante Se você não tá inscrito no canal ainda Se inscreve no canal agora mesmo É sério Clica aqui Inscreva-se E clica no sininho Pra você tá ativando as notificações É sério É muito importante Você se inscrever no canal Pra tá recebendo mais vídeos Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal Então entra no canal todo dia Que vale a pena Bom, olha só, galera Isso aqui é um Caveirão tenebroso A gente vai passar aqui, ó Demolindo tudo, ó Olha só Nossa Senhora Ó, isso aqui não tem A viatura jamais faria isso O Caveirão faz isso Ó, o cara correndo lá, ó É bandido, é bandido Correu lá Olha só, galera O Caveirão vai empurrando tudo, ó Caveirão empurra tudo Já tira do caminho, ó Caveirão empurra tudo Vamos limpar a rua Só que por mais que a gente faça isso, né Não é a primeira vez Que nós entramos na favela E limpamos isso aqui A gente limpa aqui, né Substrui a rua Porém os criminosos sempre voltam A colocar barricadas aqui Pra dificultar a entrada dos policiais Aqui passa por cima Esse Caveirão aqui, ó É o Caveirão tenebroso, ó Passa por cima mesmo Vamos tirar esse carro aqui da rua Vamos botar ele pro lado Esse aqui é tenebroso, ó A gente sempre tira os carros daqui Vamos botar pro lado aqui Pra liberar o acesso Beleza, tá bom Tá ótimo ali, ó Liberou o acesso já E seguinte, galera É nessa casa aqui Que moram alguns criminosos Que já foi mais de uma vez Que a gente conseguiu Aprender eles Porém a gente prende os caras A justiça solta Mas Mais de uma vez Nós já prendemos criminosos Aqui nessa casa Que estavam desmanchando o carro Então Vamos dar uma misturada aí Pra ver se a gente encontra Alguma coisa Do Camaro Bom Como vocês podem ver Aqui já tem um Uma coisa que diz Que aqui tem desmanche de carro Tem um monte de pneu Tem mais de quatro pneus Se fosse quatro pneus Poderia ser alguém Que trocou o pneu do carro Mas aqui tem um Dois Três Quatro Cinco Cinco pneus Seis pneus Por aí Então Os caras fazem desmanche de carro Tem um outro carro desmanchado aqui Vão Ih, olha só Ih, bingo Achamos Achamos Como eu falei pra vocês, galera Essa área aqui É muito provável De encontrar carro roubado Quando tem um carro roubado E a gente tem que patrulhar Pra buscar É uma das primeiras áreas Que nós viemos É aqui Porque é muito comum encontrar carro roubado Aqui nessa casa E como vocês podem ver Não tem ninguém, né Os criminosos percebem a nossa chegada Né Como eles tem barricada A gente tem dificuldade pra chegar Até nós tirar a barricada Pra conseguir subir Os criminosos Dão no pé Então não tem muito o que fazer Mas como vocês podem ver O camaro do Renato Garcia Tá aí Já vamos tirar ele daqui Olha só Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Olha só Como funciona Os caras tem chave Os caras tem um monte De ferramenta aqui Pra fazer desmanche Olha só Peças de outro carro Isso aqui funciona tipo Os caras só desmancha e vendem Tem pouca peça aqui Porque é uma coisa bem rápida Os caras roubam Desmancham E já vendem Bom Vamos tirar esse camaro daqui Como vocês podem ver Os caras botam até carro Aqui mesmo Pra dificultar a entrada Vamos pegar o caveirão aqui Vamos pegar o caveirão Tudo que dá ali E vamos botar abaixo Aquele carro ali Vamos pegar aquela sucata velha Ali Vamos passar com o caveirão Por cima Ah E não esqueça Se eu gostei no vídeo Se eu gostei no vídeo É muito importante Pra continuação Aqui da série Então Dá seu gostei no vídeo Agora mesmo E aqui nós passei por cima Esse caveirão aqui Já jogou lá embaixo Caveirão da polícia É o caveirão tenebroso É o caveirão tenebroso Que que é isso? Olha só Deixa o caveirão parado aqui mesmo Esse aqui é tenebroso Bom Vamos tirar agora o camaro daqui galera Vamos botar o camaro Pro lado de cá Os caras escondem né Tipo É bem complicado encontrar aqui E sempre É sempre assim O cara chega Os bandidos sempre já Foram embora A maioria das vezes A gente consegue pegar Somente o veículo né Já mais de um veículo A gente já aprendeu aqui Porque os bandidos Sempre dão no pé Olha só Tem uma caixa aqui Quem que botou essa caixa aqui? Isso é desnecessário O que que é isso? Tira essa caixa daí Quem que botou essa caixa? O que que é isso? Bom Vamos sair aqui ó Beleza Tá aí ó Galera Recuperamos o camaro Do Renato Garcia Vamos botar aqui fora né Pra gente poder levar Lá pro departamento policial Olha aí ó Recuperamos E vamos dar mais uma olhada na área Pra ver se a gente recupera mais alguma coisa né Quando vê tem moto Quando vê tem mais alguma coisa roubada Aqui nesse local Então vamos dar uma olhada Como vocês podem ver ali Tem peça de carro Com certeza roubado Que foi desmanchado Vai ser recolhido também Mas vamos dar mais uma olhada aqui na área Vamos ver se não tem alguém escondido por aqui Por enquanto tá tudo tranquilo Tudo numa paz Tudo numa tranquilidade Total essa favela Uma tranquilidade total Uma bike aqui Essa bike tá ruim hein E tá meio torto Parece um S né Que que é isso? Olha só Tudo torto Que loucura Bom Vamos subindo Ah seguinte galera Esse vídeo que tá aparecendo na tela É um vídeo que eu quero que você assista Depois que você ver esse vídeo O link dele tá aqui na descrição Tá escrito aqui na descrição Vídeo recomendado Depois clica aí em vídeo recomendado E assista a esse vídeo Que com certeza Você vai gostar É um vídeo muito Mas muito da hora Olha só um bandido lá em cima cara É isso mesmo Tem um cara lá em cima Não acredito nisso Olha lá o cara lá Vamos pegar Vamos pegar vamos pegar Tem um cara lá em cima caramba Como assim? O cara no maior tranquilidade Nós aqui Fazendo operação policial E o cara lá em cima Observando tudo Por isso que eu digo Aqui nesse local É um ponto muito complicado De prender alguém É muito difícil galera É tipo Raras vezes Que nós conseguimos Prender alguém Aqui nessa área Porque a gente chega E os caras já dão no pé Vamos subir Vamos pegar aquele pilantra lá em cima Vamos pegar vamos pegar Vamos pegar Só que a gente chega lá Muitas vezes os caras Que são olheiros né Que esse cara é um olheiro Muitas das vezes os olheiros Eles tipo Não tem ficha policial E a gente não pode fazer nada Se o cara não tem mandato Se o cara não tem Não tá devendo nada Pra justiça A gente só chega Verifica ele no sistema E não podemos fazer nada Vamos ver como é que vai ser O caso desse cidadão É cidadão É cidadão Bota a mão pra cima aí Bota a mão pra cima aí Se suicidou Que que é isso Que loucura O cara se suicidou Pelo amor Que que é isso Ó os populares correndo lá embaixo Ó os populares correndo Que loucura O cara É tiro É tiro É tiro É tiro É bandido Bandido dando tiro Se é briga Se é briga Vocês viram que bandido deu tiro É bandido É bandido É bandido Vamos revidar Vamos revidar Aqui bandido Matei 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 Dei um tiro Dei um tiro Caramba Como vocês podem ver Ficou terebroso aqui ó Ficou terebroso Ficou terebroso Cuidado Cuidado Só tinha um dando tiro Só um deu tiro Ó o cara corre lá Não é bandido não Aquela não é bandido não Isso aqui é bandido Tá armado Tá armado Parou 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 Que que é isso Parou Parou Deitou 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 A gente tem que descarrega a pente Olha lá o bandido lá Ó atirando na guardação Atirando nos policial Deitou Botei pra dormir Botei pra dormir Botei pra dormir Dormiu 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 Já era Vamos descer daqui Que aqui tá perigoso Vamos descer Vamos descer Vamos descer E chamar mais apoio Desce Desce E vamos chamar apoio Ligeirão Ligeiro Desce ligeiro Vamos caramba Tá perigoso isso aqui Tá perigoso Caraca hein O negócio ficou tenebroso Que isso cara Vocês podem ver Que é complicado o trabalho aqui Tem que descer na cautela Tem que descer muito na cautela Aqui é muito perigoso Que isso hein Bom Vamos correr pra viatura Vamos se abrigar Vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Bom O Camaro vai ser levado Um dos policiais Vai levar esse Camaro Até a delegacia Eu já tô indo embora Vou continuar Na verdade eu não vou embora Vou fazer mais um patrulhamento Ali dentro da favela Vamos dar uma réia aqui Vambora Vamos entrar lá de novo Vamos ver se tem mais algum bandido por lá Vambora 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 Vamos entrar na favela de novo Ó Deu tiro na viatura É tiro na viatura É tiro na viatura Onde é que tá o cara Onde é que tá o cara Caramba É perigoso demais É muito complicado isso aqui É muito complicado Entrar na favela Galera É sempre um risco Absurdo Cadê o cara Não vejo ninguém Os caras sabem muito o beco aqui Que os policiais não conhecem Mas tinha alguém por aqui Tinha alguém por aqui O cara deu algum tiro por aqui Não tem ninguém Caraca Sempre dá medo de fazer isso aqui Ó o cara lá na janelinha Lá na janelinha Ó Deita aí rapaz Botei pra dormir Botei pra dormir Já era Vamos acelerar aqui Vambora 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 Conseguimos êxito na operação Como vocês podem ver Conseguimos Né Alguns indivíduos aí ficaram feridos Vamos aguardar a chegada do SAMU Mas conseguimos recuperar o camar Do Renato Garcia Que tinha sido roubado E nenhum policial ficou ferido Então isso é ótimo né Recuperamos o carro roubado E nenhum policial ficou ferido na operação Isso é realmente muito bom Ah e seguinte Se você quiser ver mais vídeos de GTA Polícia Eu tô deixando aqui na descrição Escrito mais de GTA 5 Polícia Dá uma olhada aqui na descrição Que com certeza Você vai gostar Tem um vídeo lá do desmanche Ilegal de Carros Que é um vídeo bem da hora Se você não viu ainda Eu quero que você assista depois Que realmente Foi um dos maiores desmanches Que nós já encontramos Em toda essa operação É tipo um desmanche Que tinha muito carro Tinha muita peça Foi uma operação Que envolveu várias polícias Polícia militar Polícia rodoviária É um vídeo que eu quero muito Que você assista Então vai aqui na descrição E veja aí Desmanche Ilegal Assista aí Que você vai gostar Mas então é isso aí Não se esqueça de se inscrever no canal E me seguir lá no Instagram Muito obrigado por assistir E tchau 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 Tchau